bom dia bom dia como vão todos bem vindos mais uma vez ao canal obrigado por se inscreverem por assistirem então hoje a gente está aqui com uma serra tico tico já e com os três anos mais de uso já ficou até embaixo d'água ao ponto do motor travar mas a gente é curioso né vai lá abre ver que é só fazer uma limpeza em toda a carcaça em todos os segmentos da montagem da máquina e colocá-la para funcionar de novo e trocar as escovas a escova é isso aqui é uma máquina simples né se ela pega o foco vamos lá samsung muito bem parabéns compreende é uma máquina simples mas não vale a pena jogar fora uma máquina nova dessa 200 reais você não gasta nada para desmontar ela e limpar logo a gente faz outro vídeo aí um grande abraço a todos continuação do vídeo após a limpeza da interna das carcaças né lógico que é uma máquina já com mais de três anos de uso então os cantinhos fica a desejar mas na questão do motor toda ferrugem né que tinha ao redor do motor e lá dentro o máximo que deu né e tirar com uma lixinha depois passar um paninho com um pouco de óleo né aí a peça volta a ficar nova e lembrando que isso aqui é uma coisa seco né isso trabalha seco no máximo uma graxinha ali nesse não é engrenagem mas nem a necessidade e o mais importante é aqui é onde trabalha a escova você passar uma lixa mil depois está vendo porque ela trabalha lá dentro né junto com as escovas ali junto com as escovas aqui e eu acho que eu vou trocar uma né então até o próximo vídeo funcionamento da máquina atenção funcionamento do mecanismo de uma tico tico olha então aqui gera muito pó ela trabalha seco tá vendo é assim que trabalha tico tico tá vendo que está fazendo o trabalho da escova da eletro e o máximo uma graxinha ali ó depois a gente fazer funcionamento da do motorzinho elétrico 400 watts de uma tico tico após uma pequena manutenção vamos lá que é sempre sempre é negra ultra complicado fazer as coisas mas isso é só um teste voa o mecanismo vamos tirar essa outra pecinha que é só um teste mesmo para saber o motor como é que está ficou bom então logo a gente faz ela funcionando fechada ok vídeo final funcionamento da máquina fechada essa tela das costas toda fechada a bandeja colocado a não coloquei o pininho vai um pininho aqui assim acho que você câmera pega não pega é só para regulagem ali do ano que é esse pininho aqui eu não coloquei o motorzinho funcionando tá ótimo mais uma ferramenta recuperada vamos mãos à obra agora